O Acuín é um jogador que vive muito o jogo, naturalmente que tem que controlar isso e pode melhorar isso, mas é um jogador que todos nós conhecemos, ele vive muito o jogo e acaba por cometer alguns excessos às vezes. Neste caso, poderia nos ter prejudicado, mas eu acho que ele pode melhorar isso e vai melhorar isso, até porque já não é miúdo, portanto é um aspecto a melhorar e eu terei que falar com ele. Não é nada que não tenha acontecido a mim também, como jogador, mas depois aos poucos fui melhorando essa parte, portanto todos nós vamos melhorando isso, eu acho que sim, que é algo que ele tem que realmente repensar, porque por acaso nós depois acabámos por fazer o segundo golo, mas poderíamos não ter feito e poderíamos ter sofrido, portanto naturalmente não é algo que nós queramos, mas é como eu lhe digo, a mim também já me aconteceu, é evitar, sim, naturalmente que temos que evitá-lo, mas não mais que isso. Silas, eu referi a mais palavras dirigidas para o banco de suporte. Ah, não vi, não vi, honestamente não vi, porque eu estava preocupado em dizer ao Camacho para se pôr a lateral direito e ao Ristovski para se pôr a lateral esquerdo, não vi o que é que ele disse, nem ouvi, mas ele está comigo todos os dias, ou seja, se me quiser dizer alguma coisa pode-me dizer, portanto honestamente não vi. Muito obrigado.